Se você quiser, vou lhe mostrar A minha São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, tanta gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Quem sabe casa com a gente, vambora! Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Brown 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 Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Rio de Janeiro, nosso carnaval Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes O som de Jorge Bem Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Leão Coisa igual do Temer Ei, meu amigo Charme Ei, meu amigo Charli Brau, Charli Brau Ei, meu amigo Charme Ei, meu amigo Ei, meu amigo